Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Vamos lá? Em uma escola particular, foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre o curso de língua estrangeira. 110 alunos responderam que frequentavam um curso de inglês. 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. E 20 responderam que frequentavam ambos, inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Bom, gente, esse tipo de problema é um problema de conjunto. Então, eu estou mostrando aqui o universo. Tem os alunos que frequentam o curso de inglês, o de espanhol. Aqui é a região que frequenta inglês e espanhol. E aqui é a região que não frequenta ninguém. Como todos os exercícios de conjunto, a gente sempre começa da interseção. Veja no texto. 20 responderam que frequentavam ambos, inglês e espanhol. Portanto, 20 frequentavam inglês e espanhol. 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. Somente o curso de espanhol, 28. Portanto, espanhol seria toda essa região. Mas 28 são somente espanhol, que é essa região aqui. É a mesma coisa que espanhol, mas não inglês. Espanhol, mas não inglês, seria essa regiãozinha aqui. Portanto, 28 estaria aqui. 110 alunos responderam que frequentavam o curso de inglês. 110 é o curso de inglês. Só que aqui já tem 20. Não é somente inglês. É inglês no total. Aqui já tem 20. 110 menos 20 vai dar 90. Então, 90 alunos frequentam somente o curso de inglês. Se eu somar tudo isso, 90 mais 10, 110. 110 mais 28, 138. Como tem 200 alunos, 200 menos 138 seria igual a 62. Portanto, 62 alunos não frequentam o curso nem de inglês, nem de espanhol. O autor quer qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses cursos. Então, a probabilidade seria 200, 100%. 62x. Multiplique em cruz. 200x é igual a 6.200. Passo 200 dividindo. x é 6.200 dividido por 200. E 6.200 dividido por 200 equivale a 31%. Portanto, esta seria a resposta correta. 31%. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.